Olá, me chamo Robson Tunes da Luz, atuo como técnico de segurança de trabalho e também sou professor dos cursos técnicos do Senai. E hoje vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa profissão de técnico de segurança. Convido a todos para acompanhar alguns relatos de alguns colegas da profissão. Olá, eu me chamo Sueli Petrobon e eu estou fazendo o curso de técnico de segurança de trabalho. Iniciei faz pouco tempo. Escolhi o curso literalmente porque eu estou numa indústria aqui de dois vizinhos e eu acredito e pretendo crescer muito dentro da empresa com esse curso. Com o pouco que eu já estou vendo, eu consigo comparar a realidade com a teoria dentro da empresa. Espero realmente que me faça muito bem esse curso e sei que também é uma área muito procurada e bem valorizada. Olá, meu nome é Maicon, sou técnico em segurança do trabalho, formado no Senai. Atuo na área há seis anos, certo? E muitos de vocês devem se perguntar, mas por que essa área? Por que a segurança do trabalho? Então todos nós se identificamos com algo na vida e comigo não foi diferente. Eu acabei optando para a área da segurança do trabalho pela admiração que eu tenho pela profissão, da maneira que eles trabalham, como é feito o passo a passo, o dia a dia do técnico de segurança do trabalho, aquela maneira de se cuidar do próximo, de sempre prevenir. Então hoje o mercado de segurança do trabalho está muito aquecido. Então o mercado está pedindo vários técnicos de segurança do trabalho capacitados para atuar na área. Então se você se identifica com a profissão, se você quer seguir esse caminho, essa trajetória, tenha um total apoio e tenho certeza que com dedicação, com muito esforço, você chega lá também e sem dúvidas é uma profissão gratificante e tenho certeza que está optando para uma ótima escolha. Olá, meu nome é Michele, sou técnica de segurança do trabalho, sou formada recentemente nessa área. Comecei como estagiária e hoje já estou efetivada na área. Por que eu comecei a me interessar por técnico de segurança do trabalho? Eu achava que era uma coisa fácil, que era só chegar e fazer o seu colaborador usar capacete, luva, enfim, os EPIs necessários para a função. E na verdade eu vi que depois que eu comecei a fazer o curso não era somente isso que essa área abrangia. Então hoje eu conheço os riscos que cada função exerce. Para mim me ajudou muito a observar também os atos inseguros, as condições inseguras que venham a provocar danos pessoais, materiais e ambientais. Me ajuda muito a hoje fazer o levantamento, avaliar os riscos que eu tenho que planejar, os recursos, as ações que eu vou avaliar para serem tomadas da melhor maneira. Se o local que eu vou expor meu colaborador é seguro, os meios de proteção que eu vou utilizar, se eles estão de acordo com as normas também, se o meu colaborador possui o treinamento da função que ele está exercendo. Então a minha função hoje é atuar, motivar e ser um gestor, aplicar, fazer o levantamento da área e encontrar a solução para o problema. Estou sempre estudando porque as normas elas mudam e a gente tem que estar sempre lendo atualizada. E o técnico de segurança me ajudou muito a conhecimentos mais abrangentes. hoje assim ele me ajuda muito na tomada de decisão, a planejar, a prevenir. Eu espero que as empresas no futuro elas atuem com essa cultura prevencionista, se instale mesmo dentro das empresas, que as empresas não vejam isso de uma forma, é só por obrigação, mas que elas ajudem o seu colaborador, vejam a melhor forma, a melhor maneira de preveni-los dos acidentes, fazer com que eles saibam que isso é pelo bem deles. que eles voltem para casa como eles chegaram na empresa, que deem o treinamento necessário, treinamento decente para eles e que cada atividade ela é diferente, cada exposição também ela é diferente uma da outra. E é isso. Então, o que acharam da nossa profissão? Gostaram? Se identificaram? Querem fazer parte desse time? Se a resposta for sim, então vem para o Senai. Vem ser um técnico de segurança do trabalho.